A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, organiza anualmente um congresso para jovens do ensino médio, que pela primeira vez está aqui na América Latina. O evento que acontece em São Paulo simula o funcionamento de organizações governamentais e promove discussões sobre questões mundiais. A sala de aula hoje tem outra função. Se transformou na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e os participantes incorporaram as figuras dos políticos para discutir projetos de lei de diversos âmbitos governamentais. O encontro faz parte do Congresso de Simulações da Universidade de Harvard, que nesta edição reúne cerca de 200 alunos que têm entre 15 e 17 anos de escolas particulares brasileiras. O evento começou ontem e termina no domingo. José, aluno do segundo ano do ensino médio, já participou de outros dois eventos como este. Ele é um dos dois representantes de uma escola de Fortaleza, no Ceará. As simulações expandem sua mente, você ganha uma capacidade retórica de oratória fantástica. As simulações de Harvard já acontecem há 30 anos. Depois de serem levadas para a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, esta foi a primeira vez que o evento foi trazido para a América Latina. E o Brasil foi o palco. A escolha do Brasil não foi por acaso. A representatividade do país no cenário econômico e político mundial vem crescendo. E pela primeira vez no evento de Harvard, o gabinete presidencial do país-sede foi montado para fazer parte das simulações. No papel de Dilma Rousseff, a mediadora da Universidade Americana conduz um debate sobre o balanço da Copa do Mundo e as projeções para as Olimpíadas de 2016. O Brasil está muito em evidência nos Estados Unidos. E as universidades norte-americanas, elas olham para o Brasil de uma forma bastante pragmática, que é atrair alunos já no ensino médio. Daí a proliferação, por exemplo, de feiras dessas universidades aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. O evento foi todo organizado por estudantes de Harvard e de 22 escolas do Brasil. Os alunos selecionados se prepararam durante três meses para as conferências. Ainda assim, com o realismo e a seriedade com que encaram os debates, sempre dá um friozinho na barriga. Então é algo bem diferente, porque eu sempre simulei em Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sempre foi algo mais da ONU e nunca foi algo presidencial ou doméstico dos Estados Unidos. Então eu estou um pouco nervoso, mas acho que é uma coisa divertida. Eu diria que, sobretudo, esses alunos, depois de passarem por um modelo como esse, um modelo de simulação da ONU, com a chancela, com a marca de Harvard, dá para esses alunos uma segurança enorme para enfrentar os desafios futuros. Então...